Fala aí nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito o nosso canal, tá crescendo cada vez mais, tá? E vai tá me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Ô, Djalminha, tem público hoje no Maraca, o Maraca é nosso, hoje tem Mengão malvadão, Djalma, boa noite. Boa noite, João, boa noite a todos, boa noite fã do esporte. Ah, sem dúvida alguma, uma atmosfera diferente, né? Um jogo com público, semifinal de Libertadores, a expectativa grande, tudo pra ser um belo jogo. Flamengo com pequenos desfalques, mas a confiança é grande, que possa fazer um belo jogo, conseguir a vitória. E a expectativa é a melhor possível. Um jogo com público, o Pedro já comentou, a atmosfera é outra, o ambiente é outro. O Maracanã voltando a ter a nação incentivando, então a gente espera que realmente seja um belo jogo, digno de uma semifinal de Libertadores. Valeu, Djalminha, Pascual, boa noite, Mister, noite de Libertadores, noite de Flamengo, reencontrando a nação aqui no Maracanã contra o Barcelona, Pascual. Dá uma olhada no sorriso, olha o sorrisão. É malvadona hoje em campo. É o sorrisão. Davi Luiz vai jogar? É, rapaz, hoje é dia dele. Ou é, fim de semana foi aquele jeito lá com o Grêmio. Ah, tá, hoje é malvadona, hoje em campo. Hoje é dia do Gabigol jogar futebol e esquecer de ficar discutindo, bater boca. Hoje é dia de aparecer gente que sabe jogar, né, como Everton Ribeiro, como Bruno Henrique, que volta em grande estilo. E a gente espera todos em condições de uma grande partida. Malvadona em campo, João. É, vai ser demais. E a galera vai acompanhar no Brasil inteiro com exclusividade no Fox Sports. A bola rola às nove e meia da noite e também no Star Plus. E estamos aqui aquecendo na ESPN Brasil, no nosso futebol na veia, direto do Maraca. E daqui a pouco às oito da noite no Sports Center e depois do jogo, também aqui na ESPN Brasil. Tem o linha de passe, Rodrigo Bueno diferenciado. Noite de Libertadores que mexe tanto com a gente, Rodrigo. E Maracanã com o Flamengo e com torcida, Rodrigo Bueno. Muito boa noite. Boa noite, agradável João. Boa noite aos companheiros, fãs de esporte. Só queria lembrar o Pascoal que Malvadon, ele Malvadon é o Real Madrid, que está ganhando 3x1. O Malvadão da França, que é o PSG, ganhou também. Foi na marra, mas o Malvadão da França ganhou 2x1. Quero ver se o Malvadão do Brasil vai ganhar também, viu? Eu sei que é o favorito. Fica tranquilo. Calma. O João, ele é pé quente para o Flamengo. Respira. Eu quero ver, hein? É o Barcelona, hein? Sem Messi. É verdade. É verdade. O Barcelona, que tem duas derrotas nessa campanha da Libertadores, perdeu na fase de grupos para o The Strongest e no jogo de ida das oitavas de final para o Vélez na Argentina. E o Flamengo está invicto. O Flamengo ainda não perdeu e tem aí o melhor ataque da competição. Aliás, Flamengo e Atlético Mineiro estão invictos nessa Libertadores da América. Vamos continuar girando o nosso time. Nós somos a ESPN, Fox Sports, a casa da Libertadores. E aqui do Maracanã, que também a gente pode dizer, né? Que é a casa do futebol, também é a casa do Flamengo. Nós vamos para a casa do Flamengo mesmo, que é a Gávea. O Cícero Melo está acompanhando toda a movimentação. Grande Cícero. Bom tê-lo aqui no Futebol na Veia. Grande abraço para você, meu amigo João Guilherme, para os companheiros e para o fã de esporte. Dezoito horas e sete minutos. Estamos ao vivo, como você disse, aqui na sede do Flamengo, na Gávea, que fica aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. A bela Lagoa Rodrigo de Freitas. A movimentação é muito grande durante todo o dia. Não só para compras de camisas, a R$ 279,90, mas principalmente pela troca de ingressos, né? O ingresso online, pelo ingresso físico. Os torcedores saem daqui, está faltando aí mais de três horas, mas muita gente já correndo para ir para o Maracanã. Tem uma galera aqui, eu pedi para essa galera chegar, que é do interior da Bahia. Qual é o seu nome, amigo? E de onde vocês são? Meu nome é Almeida, sou de Bedeiros Neto. Bedeiros Neto? Bedeiros Neto. É sul da Bahia? É extremo sul da Bahia, né? Fica próximo da Teixeira de Freitas, Nanuque, Minas Gerais. Então fica na fronteira aí entre Bahia, Minas e Espírito Santo, entendeu? Foi tranquilo trocar o ingresso? Cara, para a gente que é de outro estado... Mostra aí o ingresso aí, vocês aí com o ingresso na mão. Todo mundo com o ingresso na mão. Para a gente que é de outro estado, a complicação é maior, né? Porque a gente tem que rodar, rodou praticamente mil quilômetros. Aí a gente tem que sair num dia antes para ficar aqui. Mas aqui foi tudo bem. Tudo bem. Está correndo tranquilo. Começa o nome, quanto é que vai ser o jogo? Marco Antônio, placar 4 a 0 para o Flamengo. 4 a 0. Qual é a falta que o Arrascaeta e Felipe Luiz vão fazer aí? Começa o nome. Meu nome é Alexandre, uma falta grande, dois atletas de alto nível. Mas hoje, jogo grande, Bruno Henrique 2, Gabigol 1 e Davi Luiz de falta. É, está levando fé no Davi Luiz. Você acha que é uma boa estreia do Davi Luiz? Começa o nome. Arthur, eu sou de Medeiros Neto, Bahia. Fico no extremo sul também. Vim com a galera, viajei mil quilômetros aí. A gente viajou mil quilômetros aí para ver a vitória do Flamengo aí. 3 a 0 Flamengo. Dois de Davi Luiz e um de Gabigol. Está todo mundo levando fé que o Davi Luiz vai fazer gol. Tem uma galera aqui que é já do outro lado, do sul do país. Da onde, amigo? Nós viemos com o pessoal na caravana da Urubuzada de Maringá. Maringá, no Paraná, né? Eu sou da cidade de Rolândia. Como é teu nome? Luiz. Quanto é que vai ser o jogo? 3 a 0 para o Flamengo. Foi tranquilo a troca aqui do ingresso aqui? Foi, foi, foi de boa. Foi, foi, tranquilo. Tive que fazer o exame do PCR. Deu um pouco de medo no exame, mas foi embora. Passou quanto no ingresso? Foi 220. Com mais do PCR, total de 4? 300 reais mais ou menos. Mas vale a pena? Vale demais, não tem preço que pague isso aí. É emoção pura e vão para cima. Você também vem de Maringá? Eu sou de Apucarana, próximo Maringá. Próximo Maringá. Quanto vai ser o jogo? 4 a 0, Mengão. Está levando os fé que vai ser uma boa estreia do Davi Luiz? Não, com certeza. Vai matar a pau. Tá bom, então é esse o clima aqui, meu amigo João. Vou até pedir para eles encerrar o clima aqui, troca de ingresso. Todo mundo querendo correr para o Maracanã com um grito de Mengão. Como é que é o grito aí para o jogo? É galera aí de todo o país, do sul do país, Maringá, Paraná, interior da Bahia. E eu já conversei com muita gente aqui, João. Gente de tudo quanto é lugar. O que tem menos aqui é carioca. Abraço aí para vocês e um bom programa. Grande transmissão, meu amigo João Guilherme. Grande Cícero, direto da Gávea, sede do Flamengo. Rapaz, é impressionante, né? A mobilização da nação rubro-negra, gente de todas as partes do Brasil. E teremos público hoje aqui no Maracanã. E vocês viram ali, né? O pessoal falando muito do Davi Luiz, que vai fazer gol de falta na estreia dele. É uma grande atração desse jogão. O Maracanã, por enquanto, está vazio, mas daqui a pouco vai ter gente. Vai fazer barulho. Faz barulho, nação. Daqui a pouco, às nove e meia, a bola vai rolar. É o futebol na veia, direto do Maracanã. A gente está aqui dentro, mas o povo está lá fora. Está girando, está chegando. E onde tem povo, tem Eduardo de Menezes, o repórter do povo nos braços da nação rubro-negra. É isso, Edu. Bem-vindo ao futebol na veia. Ô, João, um abraço para você, para todos os nossos comentaristas. Sim, estamos aqui bem em frente à portaria do estádio do Maracanã. Daqui a pouquinho, os portões serão abertos. De lá, onde o pessoal vai lá, para pegar o ingresso, trocar, abraçar o Cícero. Com o protocolo, é só o toquinho na mão, né? O abraço, entre aspas. Eles vêm para cá, para entrar no estádio. Então, vamos ouvir os primeiros a chegarem aqui. Olha quem é a primeira. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como é o nome da senhora? É Andréia. Andréia, hoje o Flamengo não tem a Rascaeta. Mas tem Vitinho. Você confia no Vitinho? Temos que confiar, né? A galera que... Temos que confiar. Temos que confiar. É o que tem para hoje, então vamos embora. Isso mesmo. Vem cá, de onde vocês vieram? Meu nome é Fabiano. Vinhamos de Miracema. Vinhamos de Miracema, no Oeste do Estado do Rio. Ah, então tá bom. Vinhamos para festigiar o nosso jogador aqui, vamos tocar o barco. Então, o Felipe Luiz também não vai jogar hoje, mas tem Renê. Pode até ser, o Flamengo tem time bom e garantido que tem condições de botar muito à frente esse time daí. Tenho certeza disso. Muito bem, agora eu vi aqui que quando falaram do Vitinho, alguns disseram, ih, o que que é esse ih? Cara, então, o Vitinho tá vindo bem, cara, mas era para ele botar o Andréas Pereira no lugar ali do Rascaeta jogando, jogando de volante. O Arão junto com o Thiago Maia e na lateral eu tinha que botar o Mateuzinho junto com o Ramon, cara. Ficou muito melhor o time. Joga bem melhor, é mais rápido, avança melhor. O Renê é bom, mas ao mesmo tempo ele fica meio para trás. O Vitinho tá ainda naquele vou, não vou, vou, não vou. A gente fica com um pouco de receio, né, cara? Mas a gente vai sempre apoiar o time. Como é o seu nome? Meu nome é Mateus, cara. O Flamengo está contratado para ser técnico do Flamengo. Ou o nosso comentarista, ele tem... Você topa? Eu topo. Você topa o quê? Cara, então olha aí a brecha chegando. Exatamente, tem que aproveitar. Olha aqui, a fila tá começando a se formar aqui, ó. A moça vendendo a máscara ali também, né? Vem cá, o que é essa máscara aqui? Vem cá, vem cá. Essa é a máscara que vence? Qual que é a máscara? Quanto tá a máscara? Cinco reais a pena. Essa aqui é a máscara da Vitória. Colocou, ganhou. Com certeza, colocou, ganhou. Olha o slogan aí, fala aí. A máscara da Vitória colocou, ganhou. Máscara da Vitória colocou, ganhou. Viva o marketing, João Guilherme. Agora tem essa senhora que ela veio aqui, ó, pra finalizar. Vem cá. O que que a senhora falou? Que quando eu cheguei aqui, eu tava ali a paisana. A senhora falou, oi moço, tudo bem? Eu queria mandar um beijinho pra quem? Pro João Guilherme. Eu assisto ele, não perco nenhum programa dele e sigo no Instagram. Muito bem, sigam o João Guilherme, deem like lá. Mas então vem cá, vão realizar um sonho. A senhora pode devolver. Fala, é com você, João Guilherme. Ó, isso aí é pra bombar, vai. É com você, João Guilherme. Você é um deboche. Ah, o povo gosta do João Guilherme. Aplausos, João Guilherme. É isso aí. O povo gosta, João. Você tá demais, João. Não precisa nem do slogan. Colocou, ganhou, João. Você já tem o seu slogan próprio. Ah, você é meu empresário, Edu de Menezes. Muito obrigado, Edu. Muito legal, obrigado aí pelo carinho da galera, que é o principal motivo do nosso trabalho, né? Juntos e sempre. E hoje vai ser, sem dúvida, uma noite muito emocionante. Daqui a pouquinho, Eduardo de Menezes volta, hein? Pra ficar ali acompanhando a movimentação do público. Muita gente emocionada. Pessoal que pode vir aqui ao Maracanã com duas doses de vacina. Com o teste feito. Resultado ok pra estar aqui no Maracanã. O Edu tá acompanhando toda a movimentação. Meu amigo Pedro Ivo Almeida, aqui também comigo no Maracanã, na bancada lindíssima. ESPN, Fox Sports, dos canais Disney. O Pedro Ivo, você percebeu ali, né? Quando o Eduardo de Menezes perguntou pra galera, Ih, não tem uma rascaeta, mas tem um vitinho. Aí surgiu, hummm. Ih, não tem o Felipe Luiz, mas tem o Renê. Ih, tá, ó. A galera vai apoiar, mas tá um pouco desconfiado, hein, Pedro Ivo? Ah, João, mas é também aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Aliás, eu queria deixar registrado aqui. Carisma é um negócio que não vem de qualquer esquina, não vem de na farmácia, né? Eduardo de Menezes tem um negócio ali que exala, é brincadeira. Navega ali nas águas da galera, como diria aquele velho esbogando rádio, né, João? Muito bom. É muito tranquilo. Agora, é o copo meio cheio e meio vazio. Não tem o Arrascaeta, não tem o Felipe Luiz. Mas é bom lembrar também, do outro lado é o Barcelona de Guayaquil. Tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol. O Vitinho, eu acho que é sempre um ponto de interrogação, a intensidade que ele vai te entregar a partir do primeiro minuto. Quando entra no segundo tempo, acho que a gente precisa até ser justo nessa temporada, com um pouco mais de minutagem de segundo tempo, com um pouco mais de campo pra correr, não exatamente criar espaços, mas atacar espaços. Tem sido até uma temporada um pouco melhor do Vitinho. Agora, talvez pra mim seja o grande ponto de interrogação desse jogo de hoje, João. É a criação, é como vai ser essa missão. Se o Barcelona se fecha e o Flamengo tem a bola, como o Vitinho conduz isso? Se aproxima pra criar com o Bruno pela esquerda, com o Everton pela direita, tenta criar um espaço pra atacar em velocidade. Como é que vai coordenar exatamente esse papel de criador ali, sim, o Arrascaeta? É bom também deixar bem claro, o Vitinho não é o Arrascaeta. O Vitinho não vai entregar o que o Arrascaeta entrega. Então é muito bom a gente controlar as expectativas pra não ficar um ar de frustração, né, João? Eu só discordo um pouco ali da rapaziada. A rapaziada quer o Mateuzinho a qualquer custo, quer o Ramon a qualquer custo, a se lançar todo mundo também, quem protege? Acho que o René ali pela esquerda acaba sendo uma boa opção. Entendo, não sei vocês, João, não sei o Bubua, Pascoalzinho também, o que vocês acham de Jalma? Acho que a opção pelo Isla tem muito mais a ver com uma situação psicológica e mental do que exatamente só uma opção técnica, porque o campo, como eu costumo dizer até, a gente falou ontem, a gente ontem, o campo grita pelo Mateuzinho. Mas acho que se no momento de toda a pressão que envolve o Isla, o Renato saca o Isla, ele coloca o jogador, perde pra sequência da temporada. Acho que foi feita uma opção mental de dar força, dar confiança, como os jogadores já tentaram fazer em postais, em rede social, em meio a tantos ataques. Então acho que tem um caráter mais mental e psicológico nessa escalação do Isla. De resto, tudo bem que não tem Felipe, não tem Arrascaeta, mas acho que o torcedor que começa a entrar ali no Maracanã, começa a movimentar aqui as ruas, os arredores, pode também levar em conta que tem o Gabigol, tem Bruno, tem Everton, tem Davi Luiz em campo, uma bola aérea quem sabe, tem Arão também pra controlar a situação, tem Rodrigo Caio, que vem de boas atuações, retomando, que não tenha mais nenhum problema. Então é a questão do copo meio cheio e meio vazio, né João? Como é que a turma encara isso? É, rapaz, vamos ver. Tchau, tchau.